Nesse vídeo, vamos resolver algumas questões de vestibular e Enem sobre MMC. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A a cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Precisamos encontrar o MMC de 3, 4 e 6. Montamos o dispositivo prático e começamos a dividir por 2, porque é possível. 3 não dá por 2, então copiamos. 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Vamos por 2 de novo. O 3 copiamos, 2 por 2 dá 1 e o 3 copiamos. Agora por 3. 3 por 3 dá 1 e 3 por 3 dá 1 e acabamos. Agora é só multiplicar os fatores. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então descobrimos que a manutenção ocorre no mesmo dia, nas 3 máquinas, de 12 em 12 dias. Como a manutenção ocorreu nas 3 no dia 2 de dezembro, só precisamos fazer 2 mais 12, que é igual a 14. Portanto, a manutenção ocorre após 12 dias, no dia 14 de dezembro. Logo, é a alternativa D. Outro exercício. Rodrigo estava observando o pisca-pisca do enfeite natalino de sua casa. Rodrigo notou que as lâmpadas amarelas acendem a cada 45 segundos, as lâmpadas verdes a cada 60 segundos, as azuis a cada 27 segundos e as vermelhas só acendem quando as lâmpadas das outras cores estão acesas ao mesmo tempo. De quantos em quantos minutos as lâmpadas vermelhas acendem? Vamos destacar algumas informações importantes. Os 45 segundos, os 60 segundos e os 27 segundos. O mínimo múltiplo comum desses números é o tempo necessário para que as 3 luzes pisquem juntas. Como a vermelha acende apenas quando as outras 3 estão acesas, ela também acenderá nesse mesmo tempo do MMC. Assim, só precisamos calcular o valor do MMC de 45, 60 e 27. Montamos o dispositivo prático e começamos por 2 porque 60 é pai. 45 não dá por 2, então copiamos. 60 por 2 dá 30. E como 27 não dá, o copiamos. Vamos por 2 novamente. 45 não dá, copiamos. 30 por 2 dá 15 e 27 não dá, copiamos. Como por 2 não é mais possível, vamos para o próximo primo. 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 27 dividido por 3 dá 9. Ainda podemos por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Vamos mais uma vez por 3. O 5 nós copiamos. E 3 dividido por 3 dá 1. Para terminar, vamos por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora só falta multiplicarmos os fatores primos. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108. E 108 vezes 5 dá 540. Ou seja, de 540 em 540 segundos, todas as luzes vão piscar juntas. Portanto, as vermelhas vão piscar também de 540 em 540 segundos. Para transformar em minutos, basta dividir por 60. Aqui, uma dica é cortar um zero de cada número, pois é como se dividíssemos cada número por 10. Veja o vídeo de cálculo mental no card para mais dicas como essa. Então, 54 dividido por 6 dá 9. Ou seja, 9 minutos, que é a alternativa B. Agora vamos para uma questão de Enem. Ela é longa, mas é bem simples de fazer. Para o vídeo não ficar longo e cansativo, eu peço que você pause o vídeo agora e leia a questão. Dessa parte, podemos destacar algumas informações importantes. Os períodos de cada espécie e que todas as quatro saíram dos casulos juntas nessa primavera. Continuando a questão, quais serão a primeira e a segunda espécies a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? Para determinar os encontros, precisamos do MMC do período em anos de cada espécie, com a espécie predadora. Vamos relembrar as informações que destacamos anteriormente. A espécie P aparece de 4 em 4 anos, a espécie A de 8 em 8, a B de 7 em 7 e a C de 6 em 6. Calculando o MMC de P com A, ou seja, o MMC de 4 em 8, concluímos que é 8, porque 8 é múltiplo de 4. Caso você não perceba, não tem problema, é só fazer o cálculo como já fizemos antes. Agora vamos para o MMC entre P e P, ou seja, MMC de 4 em 7. Como 4 em 7 não possui divisores comuns, podemos fazer direto o 4 vezes 7, que é igual a 28. Também podemos fazer pelo dispositivo e chegaremos ao mesmo resultado. Vamos agora para o MMC entre P e C, ou seja, MMC de 4 e 6. Esse é o MMC que já fizemos anteriormente, então sabemos que dá 12. Conforme você for memorizando alguns valores, você pode usá-los diretamente. Caso não saiba, não tem problema, é só usar o método prático. Agora que temos MMC de cada caso, só precisamos organizá-los em ordem crescente. Primeiro vai ocorrer o encontro entre P e A, depois entre P e C, e por fim, entre P e B. Como a primeira espécie a ser ameaçada é A, podemos eliminar as alternativas A, C e E. Como a segunda espécie a ser ameaçada é A, concluímos que a alternativa correta é a D. Vamos para a última questão agora. Os Estados Unidos se preparam para uma invasão de insetos após 17 anos. Para não alongar esse vídeo, eu peço que você pause e leia o texto. Agora vamos para a pergunta em si. Suponha a existência de uma espécie C1 de cigarras emergindo na superfície a cada 13 anos, e de uma espécie C2 de cigarras emergindo a cada 17 anos. Se essas duas espécies emergirem juntas em 2016, elas emergirão juntas novamente no ano D? Para descobrir quando as duas espécies vão aparecer juntas, basta calcular o MMC de 13 e 17. Note que 13 e 17 são primos e não possuem nenhum divisor em comum. Nesse caso, basta multiplicar um pelo outro, o que vai dar 221. Se fizermos pelo dispositivo prático, chegaremos ao mesmo resultado. Uma dica interessante é esta. Se queremos MMC entre 2 ou mais números primos, basta multiplicá-los. Como foi dito que as espécies emergiram em 2016, então agora só precisamos fazer 2016 mais 221, que é igual a 2237. que é a alternativa B. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática.